Olha, em uma escola da Rede Municipal de Joinvilho, os professores, auxiliares e o ensino inclusivo têm feito a diferença na vida de muitas crianças e das famílias também. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Nós preparamos uma reportagem para mostrar a importância destes profissionais na sala de aula e também como a metodologia de ensino pode eliminar diferenças e quebrar barreiras. Na escola municipal Monsenhor Escarzelo, no bairro Itaú, na Zona Sul, crianças surdas, ouvintes, autistas e com outras condições ou deficiências dividem o mesmo espaço todos os dias. Por conta da metodologia de ensino adotada aqui, as barreiras do preconceito diminuíram e os benefícios foram sentidos no dia a dia dessas crianças. Juliana tem filho de 8 anos com autismo, que estuda na escola há 3 anos. Hoje, o Vinícius é completamente diferente de quando entrou. Sinto bem segura, né? Porque sempre teve auxiliar. A escola é muito inclusiva pelo fato de ser uma escola bilingüe também. Então é uma escola que acolhe muito as crianças com deficiência. E eu me sinto muito segura de deixar meu filho aqui. Eu nunca tive problema nenhum com questão de auxiliar, né? A faltar e ter que ir atrás disso, assim. Eu sempre fui muito bem acolhida na escola, desde 2020 que meu filho está aqui na escola. Ele é uma criança que brinca mais. As crianças são muito inclusivas, né? A professora e auxiliar, ela tem papel fundamental nisso. A escola também. E ele é uma criança mais feliz, é uma criança que gosta de vir para a escola, né? Às vezes, na outra escola, ele chorava um pouco, era mais difícil de adaptação. Mas agora, nessa escola, assim, desde o começo foi uma adaptação mais tranquila, assim. E a cada ano que passa, fica sempre melhor, assim. A presença de professores auxiliares faz muita diferença nos estudos. Mas, além deles, os outros professores e profissionais da unidade também são capacitados para lidar com as crianças que têm alguma necessidade especial. Além disso, a escola também é referência na rede municipal de ensino por ser uma unidade de ensino bilíngue, já que recebe crianças surdas que aprendem disciplinas regulares, como português e matemática, em libras. Nós temos como ponto de base do nosso trabalho o acolhimento. Então, o profissional também precisa ser bem acolhido e compreender esse nosso olhar sobre todos. Porque a gente precisa atender a todas as crianças, dentro das suas potencialidades e fragilidades, ter um olhar muito apurado para cada ser que a gente atende aqui dentro desse espaço, desse território escolar que a gente tem. Então, o que a gente trabalha com o professor é esse olhar, de perceber essa criança, perceber o que ela precisa, em cada momento da jornada dela aqui dentro da escola. Em toda a rede pública de Joinville atuam mais de 700 professores auxiliares, além de professores bilíngues. As escolas também são adaptadas para pessoas com deficiência, com rampas e elevadores, indispensáveis quando o assunto é inclusão. Em todas as escolas nós temos o atendimento educacional especializado, que são professores que atuam em salas de recursos multifuncionais, com todas as deficiências que a gente se depara na rede. Na rede toda, hoje nós temos aproximadamente 700 professores monitores, que a gente chama, são auxiliares de inclusão, onde eles estão em todas as escolas, dependendo do grau de dificuldade do aluno, de locomoção, enfim, da deficiência que ele tem, tem um número específico de auxiliar. Mas todas as escolas têm auxiliares nessa mediação, que eles são um elo de grande importância para a questão de autonomia, desenvolver essa autonomia no estudante. E não são só os alunos ou familiares que sentem a diferença no ensino inclusivo. Isso muda a vida dos profissionais também. A Simone é professora auxiliar e trabalha há 13 anos na rede municipal. Três deles na escola Monsenhor Escarzelo. Para ela, uma experiência gratificante. Gratidão, gratidão pelo local de trabalho, pelas crianças que estão aqui, pela família que confia em nós, porque eles precisam confiar no nosso trabalho, se sentir seguros para que o nosso serviço evolua. Temos alunos que quando iniciam aqui, eles nem ficam na sala de aula, eles querem só explorar a parte externa, ou dependendo do TEA, por exemplo, ele quer correr e gritar. E hoje ele fica na sala, ele brinca com as outras crianças, ele socializa, às vezes só precisa de um auxílio na locomoção, em mudar de um ambiente para outro. Tem alguns casos assim. Na verdade, todo mundo precisa de uma pitada extra de amor. Ir além daquilo que a gente pode oferecer, ofertar para o próximo, não é? Vai além de um sorriso, de um abraço, de um minuto de atenção. É o carinho, é aquela vontade de estar junto e de distribuir, sem limites, aquilo que a gente pode ofertar, que é o coração que dá, né? Que é o amor, que é um pouco mais do que a gente está acostumado a dar. Isso transforma a vida de pessoas, viu? Que particularidade incrível dessas professoras, desses educadores, né?